Acho que uma das grandes contradições que a gente vive é exatamente enfrentar um problema cultural que envolve a forma de fazer ciência. Principalmente instituições centenárias, instituições com bastante rodagem e que têm culturas muito estabelecidas dentro da forma de produzir ciência. Acho que talvez uma das questões principais que têm sido colocadas quando esse debate é colocado na mesa é a questão, por exemplo, dos dados abertos. A possibilidade de que outros pesquisadores possam utilizar os dados de pesquisas reunidos por um determinado grupo para produzir outros resultados ou até mesmo para questionar os resultados dessas pesquisas. Os dados de pesquisa normalmente são carados como propriedade dos grupos e dos pesquisadores e o que a gente vê, na verdade, é que esses dados são produzidos com verba pública, financiado com dinheiro público, com dinheiro das instituições, recursos humanos das instituições públicas. No Brasil, a gente não tem nenhuma legislação que rege isso. E também, por isso, acho que isso está muito na mão das instituições. Mas na Argentina, por exemplo, uma lei de 2013 ou 2014, se não me engano, que institui uma política de acesso aberto para a Argentina, ela não só obriga que todas as pesquisas desenvolvidas com recursos públicos nas instituições argentinas. O resultado de pesquisa tem que ser divulgado em repositórios institucionais e, inclusive, os dados de pesquisas coletados para aqueles resultados. Então, isso, pelo menos eles têm uma referência nacional, coisa que nós não temos aqui. Aqui, as instituições têm tido um papel fundamental nessa tentativa. Acho que a Fiocruz tem ocupado um espaço importante nesse cenário, principalmente no campo da saúde. Foi percebido claramente, isso é reconhecido. Agora tivemos uma conferência luso-brasileira de acesso aberto, a CONFOA, que foi organizada na Fiocruz, duas semanas atrás. E esse papel da Fiocruz foi amplamente reconhecido. Mas também é importante que a gente reconheça que uma coisa são os resultados de superfície, outros são os problemas que envolvem toda essa problemática. Tchau! 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 Tchau!